Então o que que torna o jogo Sandbox único? Por que que eu investiria nele? O que que faz ele ser tão bom pra mim entrar? Não sei, é uma plataforma única porque a presença da tecnologia blockchain é um dos jogos e a indústria de jogos é um enorme mercado inexplorado quando se trata da adoção da tecnologia da blockchain. Então a Pixel viu isso em 2011. Ao criar o universo, os jogadores podem criar e coletar arquivos baseados em blockchain. Então o Sandbox pretende revolucionar o mercado. Ele cria um nicho pra si mesmo no mercado global de jogos. Então pra pensar que os caras estão focados nisso desde 2011, porque eu não vi isso no whitepaper. Mercados não exploraram quando se trata da adoção da tecnologia. Então eles devem estar focados nisso desde 2011. Já se não estavam usando a blockchain, provavelmente já estavam pensando em implementar uma blockchain. Ao focar no conteúdo gerado pelo usuário, o Sandbox cria um metaverso de jogadores envolvidos que contribuem para o exterior da plataforma. Então além disso, eles apresentam o topo incêndio, promovem a governança descentralizada e permite que os usuários compartilhem suas visões e ideias sobre o desenvolvimento do projeto. Então isso aqui, segundo eles, principalmente no whitepaper que eles falam, esse aqui é o principal diferencial deles em relação a esses jogos tradicionais que eu falei pra vocês. O Minecraft e o Roblox, que não são jogos focados nessa questão de blockchain e de play to earn. Então esse é o principal diferencial deles. Graças à evolução da tecnologia, a governança descentralizada está se tornando um item obrigatório em projetos baseados em blockchain. A empresa começou com o estrondo e atraiu apoio e investimentos de vários grandes nomes da indústria de jogos, incluindo marcas como Atari, Herix e CryptoKits. Obrigado.